Fala aí galera, seja bem-vindo ao canal do Maverick, tranquilos? Vocês viram aí a primeira foto no início do vídeo? Vamos conversar a respeito dela, ok? Deixa eu virar aqui a câmera, vou mostrar para vocês. Então, aquele tubo é simplesmente este daqui, ó. Este tubo aqui vai dentro da nossa famosa suspensão, ok? Vai aqui dentro do cilindro, este é o nosso cilindro. Mas vocês perceberam o estado que estava o óleo? Falando em óleo, quantidade de óleo dessa suspensão é 174 ml. Então, aqui com o óleo que eu tirei, não chega a 100 ml. E ele parece uma graxa, né? Deu para perceber como é que estava aqui. Então, a dica de hoje é o seguinte. A troca do óleo é de 10 em 10 mil quilômetros, perfeito? É um óleo que se chama ATF. ATF é um óleo de transmissão. Ele... Você pode comprar ele assim, de litro. É o mesmo óleo que de transmissão de câmbio automático, tá? De carro. É o mesmo óleo, tá? Ele é 10W. Olha, mostrei? Nem sei se eu mostrei. Então, tá aqui. Vamos voltar aqui de novo. Então, gente. Quando vocês desmontarem para trocar o óleo, se chegar a estar nesse estado da primeira foto, cara, é melhor desmontar tudo. Porque isto daqui, provavelmente, vai estar entupido. Esses furinhos aqui, ok? E não adianta. Você não vai conseguir fazer uma limpeza perfeita se você não desmontar ele inteiro, tá? Você vai ter que desmontar tudo. Porque senão, você vai ficar complicado. Isso aqui vai dentro da bengala. Tá bom? Porque se você apenas virar assim, movimentar, isso é válido quando o óleo, ele está ainda aqui razoável, né? Você vê, ó. Eu limpei, lavei. Mas se você perceber lá no fundo, não sei se a câmera vai pegar, ainda tem um pouquinho de resíduo, parecendo o óleo, ele vai parecer uma graxa lá no fundo. Tá vendo? Lá no fundo. Bem aqui na parede, aqui em volta, aqui assim, ó. Vai estar. Então, eu não vou ter que fazer aqui, ó. Uma nova limpeza. Beleza? Porque... Para não montar com óleo novo, com essa sujeira aqui dentro. Beleza? Então, essa é a dica aí. Para vocês. Tá bom? Aqui é uma intrudinha que estamos fazendo uma revisão geral. Tá? Está aqui. Só para apresentar para vocês. Fazendo parte de chicote, toda a limpeza. Né? Vamos fazer aqui, ó. Toda a manutenção nela. Aqui foi todas as peças, tudo lavado. Tudo preparado aqui, ó. Para montar. Tá joia? Então, fica aí a dica dessa suspensão. E aproveitando... Então, galera. Aproveitando aí. Vocês viram que eu criei lá no... No canal e no YouTube. Tem agora... É uma sessão de membros, né? Então, tem ali dois valores. Se vocês quiserem participar para poder ajudar o canal. Tem a de membro de R$ 7,00. E eu criei também a aba do curso. Ok? Nós vamos estar disponibilizando o curso pelo YouTube. Eu estou achando que é mais em conta e você paga por mês. Não precisa investir, ter um cartão para poder pagar o valor total, né? Passar em plataforma que estava ficando mais caro. Eu consegui reduzir no YouTube quando eu fiz o cadastro e mencionei o que seria apresentado, né? Aí eu ganhei um valor de R$ 99,00. E aí eu consegui baixar para R$ 24,00 para fazer o curso de mecânica intruder 125 e 250 e parte elétrica. Tá bom? Quem quiser participar desse curso, é só entrar ali. E depois, entra em contato com o meu WhatsApp que eu vou te adicionar num grupo que é de mecânica, ok? Que é referente a essa nova classe de membros aí do YouTube. Beleza? Quem quiser participar, nós vamos começar já fazendo essas aulas. Vai ser por vídeo aula e vai ter os vídeos gravados para vocês. Beleza? Então é isso daí, galera. Então até o próximo vídeo. Uma boa noite para todos. Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto